Olá! Estou aqui hoje para trazer mais informações sobre imigração para vocês. O assunto de hoje é um visto chamado Long Residency. O que é o Long Residency? É uma pessoa que ficou no Reino Unido durante dez anos, longa residência. E nesse período ela ficou sempre ilegal, mas ela nunca conseguiu tirar a residência permanente ainda aqui. Por quê? Porque ela teve vários vistos e esses vários vistos, nenhum deles deu direito à residência permanente. Então, às vezes as pessoas chegam aqui, por exemplo, e dizem assim, Vitória, eu fiquei como estudante, por exemplo, sete anos e depois me casei com um cidadão europeu. Estou três anos casada. Eu posso somar esse período de sete anos de estudante com três anos de casamento com o europeu e fazer os dez anos para ter o direito à residência permanente baseado no Long Residency? Pode! Então, tem muita gente que não tem conhecimento e não soma os seus tempos legais no Reino Unido. Mas não se esqueça, hein? Eu acabei de falar. Legal! Não pode ter ilegalidade nenhuma no visto. Não pode ter ficado nenhum tipo de período fora daqui e nesse período de tempo que seja ilegal ou passado um período fora daqui sem visto, a pessoa tem que estar morando no Reino Unido dez anos consecutivos. Pode ser com vários tipos diferentes de vistos. Pode ter trocado de A para B, B para C, C para D. Mas, no total, ele completou ou ela completou dez anos legais no Reino Unido. Então, não importa as categorias. Pode fazer uma salada aí de vistos. Mas, se no total deram dez anos legais, a gente pode fazer um pedido de residência permanente aqui no Reino Unido que a gente chama de Indecent Leave to Remain, baseado nos dez anos legalmente aqui. E a pessoa, obviamente, pode ir de férias também uma vez por ano. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, mas eu saí de férias um pouquinho. Fui uns 15 dias, uns 30 dias fora. Tem problema? Não, não tem problema. Desde que você tenha voltado a morar aqui e tenha continuado legalmente. Então, não se esqueça. Se você ficou aqui no Reino Unido dez anos legalmente, você tem direito, sim, a pegar sua permanência nesse país. E essa permanência se chama Indecent Leave to Remain. Venha buscar informações com a gente que podemos ajudá-lo a se legalizar aqui no Reino Unido. Até a próxima!